Hoje resolvi partilhar contigo como é que eu faço os testes dos relógios GPS a nível de precisão e nada melhor do que selecionar o percurso de 5 km que normalmente costumo fazer onde podes acompanhar a 100%, ou seja, desde o início da corrida até o final não só ficas a conhecer como é que eu costumo fazer, mas também a zona onde normalmente costumo treinar Já agora, se já acompanhas este canal, sabes que eu falo normalmente sobre tecnologia e lanço vários vídeos mas podes considerar sempre dois novos todas as semanas e para acompanhares não te esqueças de subscrever e também para saberes um pouco mais xer aquilo que eu estou a testar é no Instagram que eu partilho a informação, passa por lá Antes de falar sobre a performance, eu gosto sempre de testar no modo lifestyle, seja em casa, no carro ou mesmo no trabalho de testar todas as potencialidades, neste caso receber notificações, e-mails e a ligação ao smartphone Por vezes demora algum tempo, mas gosto de garantir que tenho a experiência completa em primeiro lugar até avançar para o treino propriamente dito Claro que é logo aí que eu começo por perceber as diferenças entre a bateria que vem na ficha técnica e a que realmente acontece, pois com a utilização deste tipo de equipamentos eu percebo que por vezes ela é um pouco inferior àquilo que indicam na caixa Gosto de fazer vários registros de utilização para perceber realmente onde é que ela acaba por ter o maior impacto e gosto de estar durante o dia, não só para fazer o registro das calorias, do exercício, tudo aquilo que eu faço mas também durante a noite para fazer o tracking do sono e todos estes dados combinados é aí que eu depois posso partilhar as minhas informações e faz completamente parte do teste Mas agora vamos para o exercício, e aqui como é que eu costumo fazer? Bem, eu gosto de testar, normalmente os relógios levo sempre dois, ou às vezes até levo três um deles está sempre a fazer a precisão do GPS com base na informação de um percurso que já está devidamente calibrado e depois o outro relógio, normalmente é aquele que eu estou a testar e gosto de garantir aqui a informação o mais precisa possível Esta viagem que estás a fazer comigo são 5km, eu tenho também outro percurso neste caso este vai tirar alguns viadutos normalmente eu tenho um que não tem nenhum tipo de viaduto, nem ponte, nem nada que passa por cima é muito mais aberto, tendo em conta que este também aqui é bastante aberto mas tenho também um de 10km caso seja necessário para alguns testes normalmente eu faço preciso de mais tempo para garantir que tenho toda a informação este percurso é mais chitarino e tenho um que é mais numa zona de campo onde não existem carros, não existe trânsito, portanto na verdade eu até prefiro correr lá esta é uma zona que por norma é calma, contudo existem aqui alguns carros a entrar, a sair, portanto devemos ter aqui algum cuidado talvez foi aqui devido a correr bastante aqui nesta zona mais cidade onde eu comecei por não levar música comigo para ficar mais atento a tudo aquilo que acontece que foi novamente um vídeo que eu já fiz, tens o link aqui na descrição ou então se clicares aqui em cima mas não é só por isso também que eu devo ter atenção tento sempre procurar um sítio que não tenha assim muita gente não quero dizer que de vez em quando não aconteça ter aqui mais algumas pessoas até porque aqui existe uma estação e por norma algumas pessoas aqui podem se aproximar mais para apanhar ou então para sair neste caso do transporte aqui como podes ver é uma zona, é uma estrada normal acho que estou a correr pela estrada neste momento para também não ir a correr no passeio mas sempre manter aqui a atenção pois existem muitos veículos novamente enfim, quem corre na cidade sabe que isto acaba por acontecer e portanto deve ter aqui a atenção redobrada agora vamos passar por uma zona onde já tive alguns equipamentos que perderam o GPS onde eu passo por uma linha de caminho de ferro e depois passo por dois viadutos é raro acontecer mas já aconteceu e aliás tens aqui já alguns vídeos que eu já partilhei onde eu menciono que é aqui nesta zona que eles acabam por perder o sinal de GPS mas já aconteceu em alguns percursos onde eu conheço perfeitamente é mais campo digamos assim portanto não há ali propriamente nenhum carro eu levar os auriculares para ouvir algum podcast que também é interessante é uma sugestão que eu te faço é se conseguires rentabilizar o tempo ires a ouvir um podcast no caso enquanto estás a correr portanto acho que também é aqui uma companhia interessante ou então olha se tiveres a possibilidade tenta ouvir aqui um vídeo dos meus porque eu também como estou sempre a falar acho que podes ouvir na perfeição e tirares aqui mais alguma informação não só em relação a algum relógio mas a outro gadget uma coisa que eu queria comentar contigo é que tenho recebido vários e-mails de algumas provas que estão para começar portanto parece que finalmente vamos poder voltar aqui a fazer aqui algumas provas eu não estou só a falar de trail mas sim corrida de rua enfim eu gosto de trail acho interessante mas se me perguntar o que é que tu preferes ou o que é que gostas mais não sei eu gosto muito da corrida de rua mesmo muito portanto estou mesmo à espera que saiam aqui algumas provas não só de 10 km ou mesmo maratonas maratona talvez ainda possa vir a fazer este ano depende aqui da preparação que possa vir a ter mas se isso acontecer eu vou partilhar tudo e vou te comentar também aqui em vídeo portanto é algo que podes ir acompanhando qualquer modo fico feliz já de haver aqui algumas provas principalmente há aqui umas que para mim são míticas e que eu nunca falhei só mesmo nos anos aqui em que a pandemia não permitiu portanto espero que em breve essas estejam disponíveis neste percurso eu gosto de garantir que faço entre os 4,5 e 4,45 km por km para garantir mais ou menos que tenho sempre aqui o mesmo fluxo e depois também para poder fazer comparações neste local eu sei exatamente onde é o primeiro km o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto portanto imediatamente antes de eu chegar eu já sei se aquele relógio vai ou não ser preciso e depois como é que ele pode progredir em quilómetros seguintes eu gosto muito de passar aqui junto ao rio e este é um detalhe que eu partilho já contigo eu reparo que por vezes certos relógios GPS que fazem uma linha perfeita neste passeio e outros passam ali ao lado no rio eu já tive alguns equipamentos que acabaram por traçar uma linha no rio portanto eu não estava no rio como é óbvio mas acaba por ter essa indicação e logo aí vou tirar ele ações que ele acaba por não ser tão preciso neste ponto e acaba por dar aqui umas indicações que estão incorretas e a viagem continua nesta zona eu normalmente encontro muitos corredores e por norma eu até costumo cumprimentar ou fazer assim um sinal de força para continuarem acho que é interessante aliás motiva-me bastante ver aqui pessoas a correr e acho que para quem quer começar é uma zona incrível de Lisboa que podem vir para aqui é completamente aberto não há aqui muita gente a correr em conjunto portanto vai ser perfeito e digo isto até por questões de saúde atuais que eu acho que podem ter aqui uma experiência muito interessante neste trem eu estou a correr por volta do meio-dia aproximadamente logo tenho muita exposição solar é importante também perceber se consigo ter acesso ou visibilidade a toda a informação no relógio GPS e assim percebo se posso utilizá-lo em qualquer momento ou seja, à noite obviamente se calhar acabo por ter a informação sem qualquer problema devido à iluminação mas durante o dia quando tenho o sol mesmo por cima nem todos os relógios transmitem a informação que nós precisamos e portanto é bom aferir esse tipo de dados este é o momento onde eu já tenho a ponte Vasco da Gama à minha frente e aqui do meu lado esquerdo eu tenho o Rio Tejo e onde eu já faço este percurso este sem dúvida esta parte é das minhas preferidas e onde eu posso simplesmente agora continuar e passar por baixo da ponte e vou ter um triângulo lá mais à frente onde eu faço o meu percurso de 5 km se for de 10 eu vou continuar ou então para treinos de maratonas faço uma meia maratona por exemplo e vou continuar muito mais quem sabe eu até posso partilhar informações sobre estes percursos aliás comenta-me aí nos comentários coloca aí uma nota só para perceber se gostas deste tipo de vídeos para eu poder partilhar contigo agora um momento a ter muita atenção que normalmente eu sou muito atento mas não sei porquê hoje aconteceu-me logo hoje que eu estava a filmar o percurso completo que foi o facto de ter de parar para novamente garantir que tenho os ténis em segurança para poder continuar isto às vezes acontece é raro e foi logo hoje mas pronto tem isso em atenção pois eu deixo que isto me aconteça e hoje acabou por acontecer bem mas ainda bem que foi num treino e não numa prova porque assim não causou nenhum problema não é que seja incrivelmente complicado parar e perder ali simplesmente uns 10 ou 15 segundos é o regressar à corrida e para mim isso custa-me um bocado eu tenho aqui quase uma norma que é eu só paro se tiver alguma dor muito intensa e é isso pronto ou então se passou alguma coisa muito grave pois não gosto de abrir exceções ou seja já sei se for parar uma vez pois isso pode acontecer portanto é a mesma indicação que eu tenho pessoal não paro e pronto a não ser em caso de emergência nesta zona novamente eu consigo ter a informação se o GPS está alinhado com o percurso tenho aqui uma zona terra batida tenho o rio ali ao lado e isto é uma reta portanto é perfeito para perceber se está completamente alinhado é interessante pois quando eu faço a comparação principalmente quando tenho dois relógios de GPS comigo e faço ali o alinhamento entre os dois e aí consigo ter todos os dados necessários para aferir que a informação está correta esta é uma zona interessante novamente onde há muita gente a correr mas atenção também sempre pessoas aqui a fazerem exercício ou ali mais junto ao rio ou então simplesmente a andar de bicicleta e mais à frente vamos ter a zona de skates e de alguns desportes radicais esta zona já está um pouco diferente antigamente havia ali uma pequena passagem mesmo junto ao rio em madeira mas neste momento já retiraram eu acho que aquilo não teve a manutenção devida então começou a ficar danificada e neste momento optaram mesmo por remover preferia muito mais pois imaginem eu ir ali a cerca de um metro ou dois do rio e seria esse seria um ponto perfeito aqui desta zona mas é o que é e neste momento só esta disponibilidade espero que possa ser alterada esta é uma zona onde há sempre muitas atividades desde pessoas a jogar à bola aqui no lado direito temos duas zonas para skate e para bicicletas para fazer aqui algumas ações radicais lá mais atrás existe um campo de basquete também interessante temos sempre aqui muita gente por exemplo a pilotar drones para captar aqui algumas imagens novamente aqui um ponto interessante e eu aqui acabo por selecionar ou faço aqui uma divisão se quero ir por cima da relva ou se quero continuar neste trajeto posso selecionar consoante o tipo de exercício que eu estou a fazer agora do lado neste caso esquerdo tenho novamente aqui um par de skates onde novamente dependendo da hora está completamente cheio de gente aqui a divertir-se a fazer aqui alguns desportes radicais e depois um pouco mais à frente eu vou passar por debaixo da ponte eu chamo a atenção para os pilares da ponte que são que com uma grossura já considerável e por vezes eu dou ali uma ou duas voltas para novamente perceber se o GPS está ali a ser preciso não só por estar debaixo do vidro da ponte mas também para perceber se ele faz ali o retângulo perfeito novamente para obter mais dados sobre a precisão este é o momento onde eu começo a decidir bem eu quero fazer 10 km quero fazer 5 e se eu quiser fazer 5 km que é o caso que eu vou fazer agora eu vou fazer o que eu chamo aqui o triângulo para regressar para trás portanto novamente interessante para analisar a precisão mas mais focado para não perder aqui a embalagem e conseguir regressar de uma forma correta digamos assim e novamente para depois poder analisar os dados esta é uma das zonas onde eu por vezes também venho fazer outro tipo de exercícios reforços musculares normalmente eu faço aqui gosto bastante de fazer há dias que eu não venho correr e normalmente também treinos de séries já fiz aqui é uma zona que eu também recomendo não só por todo o ambiente e principalmente para quem vem aqui no fim de semana é brutal aqui temos uma imagem aqui um grande plano da Ponte Vasta Gama uma zona que realmente é interessante e recomendo quem tiver a possibilidade de vir correr vir fazer exercício aqui nesta zona eu acho que é quase impossível não gostar depois de fazer exercício porque quando nos deslocamos aqui há sempre pelo menos alguém a fazer exercício isso aí inspira bastante sendo este um dos percursos normais que eu costumo fazer normalmente não levo água não levo alimentos quer dizer se tiver muito calor eu sou capaz de levar aqui uma garrafa de água mas 105 km enfim depende mesmo da circunstância mas claro é importante sempre manter-nos hidratados normalmente eu consigo fazer este percurso sem ter essa necessidade uma das coisas que eu comecei a fazer sim porque eu comecei a meter algumas manchas na pele foi levar sempre o protetor solar algo que eu não ligava nenhuma mesmo nem sequer levava por vezes nem um boné levava e neste momento tenho já essa preocupação porque comecei a reparar aqui alguma diferença é algo que eu te recomendo que faças e na verdade eu utilizo um completamente normal como se fosse à praia simplesmente garanto que tem aqui a máxima proteção esta parte é já uma parte um pouco repetida eu ali ainda faço ali uma pequena diferença claro que eu podia optar aqui por um caminho mais ao lado e assim tinha aqui algo diferente mas eu gosto de fazer este caminho de regresso novamente ao lado do rio neste momento agora ao lado direito onde garanto que tenho aqui um ótimo ambiente para fazer exercício simplesmente agora regresso aqui este é o componente onde já vou mais a observar o equipamento a ver as opções enquanto estou a correr aproveito e vou captar algumas imagens aliás deve estar-te a perguntar mas porque é que raio é que eu tenho aqui o telemóvel na minha mão e nem sequer estou a utilizar é assim eu gosto de utilizar para fazer aqui algumas filmagens por vezes quando estou a fazer o teste do relógio ou quando estou a gravar para fazer o teste gosto de utilizar algumas imagens que foram mesmo retiradas no dia do próprio treino lá está quem acompanha o canal sabe que eu gosto de expor aqui a informação mais precisa tudo o mais exato possível e realmente de acordo com aquilo que se passou aquilo que aconteceu aqui estou já num dos pontos onde faço o regresso aliás já fiz aqui alguns vídeos tens os links também aqui na descrição se quiseres acompanhar e já agora nunca é demais relembrar que tens sempre dois vídeos novos todas as semanas e não falo apenas de exercício de drones falo de produtos tecnológicos enfim tudo isso que eu acabo por estar bastante focado e gosto bastante de testar esse tipo de equipamentos eu vou colocando todos aqui no canal portanto já sabes apenas tens de subscrever para acompanhares essa informação e também partilho no instagram normalmente uma semana antes quando tenho aqui algum produto e estou a testar e que posso divulgar então partilho lá essa informação se quiseres passa por lá e podes falar comigo se tiveres aqui alguma dúvida esta é uma zona que eu não me importava nada nada ter uma casa mesmo aqui em frente ao rio seria perfeito o ponto máximo seria eu sair da minha porta e imediatamente começar a correr tem ali a pista ao lado é perfeito aliás esse é um dos motivos pelos quais eu adoro a corrida é que eu inicio a corrida no sítio à porta da minha casa por exemplo e termino exatamente à porta de casa não tenho cá tempo perdido em deslocações e não levar um carro para um determinado sítio para começar a correr claro que poderia fazer isso mas eu gosto da simplicidade do ser prático e ter sempre ali os ténis preparados gosto muito de fazer isso atenção não invalida algo que eu faço já há algum tempo porque uma vez fui para uma meia maratona e esqueci-me de levar só os calções e os ténis e as meias portanto simplesmente fui ok devia estar tão focado no que ia fazer que me esqueci completamente todo o resto mas depois consegui-me safar atenção o que é que eu faço a partir daí tenho sempre ténis calções meias no carro se ocorrer alguma eventualidade tenho tudo ali o que preciso obviamente que vai sempre depender do tipo de material que acabas por ter mas pelo menos garanto que tens a t-shirt calções e meias acredita um dia pode dar muito jeito e em todo o caso mesmo que estejas à procura tens ali a informação tens ali os dados e em todo o caso no caso de esqueças pelo menos já sabes que tens ali material no carro no caso de ser necessário agora continuo já aqui numa zona quase chegar ao fim aqui da minha rota novamente vou passar por baixo do viaduto não sei se reparaste mas eu vim por uma zona mais encostada ao rio no caminho para cá agora quando estou a regressar vou optar normalmente faço isso vou sempre aqui para o passeio e vou passar novamente debaixo aqui dos viadutos aquela zona que eu normalmente gosto de obter mais talhos sobre a precisão do GPS eu já lancei um outro vídeo onde partilho aqui algumas dicas para todas aquelas pessoas que por vezes têm aqui pouco tempo para fazer exercício e isto pode ajudar porque temos sempre vidas complicadas o trabalho filhos isto altera completamente por vezes a noção e o tempo que nós temos e espero que essas dicas possam ajudar com o grande objetivo que na verdade eu acho que isso é o mais importante é garantir que não só fazemos mais exercício mas temos também cuidado com o nosso alimentação que fazemos o reforço muscular necessário algo que é muito importante e por vezes é muito descurado por parte dos atletas principalmente os de corrida que trabalham todo o corpo e como correm acabam por descurar um bocadinho o trabalho que é feito nas próprias pernas e nos pés também que precisam do seu treino e do seu descanso portanto é algo que também deve ser focado mais no reforço muscular e acreditem mais tarde isso vai evitar lesões esse tipo de coisas que nós não gostamos que aconteçam e é isto estou mesmo a chegar aqui à reta final do percurso este é o momento que eu já estou a pensar na minha cabeça que vou tomar banho que vou descansar durante um bocadinho que vou agarrar no GPS normalmente nesta parte final tiro uma outra fotografia depois para partilhar no Instagram para também para dar a indicação do exercício que estive a fazer faço mais aqui um pequeno vídeo que possa acrescentar ao teste que vou fazer e fico a descansar vou caminhar um bocadinho e garanto que faço aqui os exercícios de respiração necessários uns alongamentos que também é muito importante trabalhar o pós-treino e depois sim aí posso descansar uma recomendação que faço que vem na linha daquilo que eu já acabei por dizer que é não te esqueças de tratar também dos teus pés colocar algum creme algum hidratante acho que é importante pois é uma zona que acaba por ter aqui um maior impacto e nós não damos a devida atenção portanto presta atenção a isso olha ficaste aqui com um treino normalmente que eu costumo fazer neste caso não foi para testar um relógio mas foi para te mostrar como é que eu faço os testes dos meus relógios gostava muito que pudesses acompanhar todo o trabalho que é feito aqui neste canal mas o mais importante tudo é que não te esqueças de fazer exercício de treinar bastante isso é o mais importante com relógio sem relógio com aplicação e se não interessa vai simplesmente treinar cuida de ti cuida da tua saúde e fundamentalmente se conseguires tenta incentivar alguém a fazer também exercício marcamos encontro para um próximo vídeo um grande abraço e até à próxima tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal